Ataque dos Estados Unidos contra alvos russos seria o início de uma guerra mundial. Quem disse isso foi Dmitry Medvedev, ex-presidente russo. Ele disse assim, um alerto, qualquer ataque dos Estados Unidos a alvos russos na Ucrânia desencadearia automaticamente uma guerra mundial. Esse aviso do ex-presidente surgiu depois que a Polônia disse que Washington atingiria alvos russos se Moscou usasse armas nucleares na Ucrânia. Assim, tudo é muito confuso. A gente tem a Polônia aí no meio, mas o importante são esses alertas russos aos Estados Unidos, professor. O que está em discussão hoje, e são duas matérias, a próxima matéria que eu selecionei também trata da guerra na Ucrânia e trata desse tema que eu vou comentar aqui, uma parte aqui e uma parte na outra matéria. Primeiro, quem é esse senhor que fala aí? Dmitry Medvedev. Ele é uma espécie de segundo homem mais poderoso da Rússia depois do presidente Putin. Ele já foi presidente da Rússia nos únicos quatro anos onde o Putin não era presidente, mas foi primeiro-ministro dele. Então, o Putin governa a Rússia desde 2000, só que nesses 24 anos, quatro foram como primeiro-ministro, que as pessoas nem sabiam quem era o presidente, aí só sabiam quem é o primeiro-ministro. Hoje ninguém sabe o nome do primeiro-ministro, como nós não sabemos o nome do primeiro-ministro da China, porque a figura do presidente é muito forte, que no caso aí é o Vladimir Putin. Mas esse senhor, Medvedev, ele que já foi vice-presidente do Conselho Nacional de Segurança Nacional, hoje voltou a ser presidente. Então, a posição dele é... A qualquer momento ele pode substituir o Putin de novo na presidência da República. Putin tem muitos nomes alternativos aí. O próprio Lavrov é um nome que cresceu muito no cenário. Bom, então, o que é que ele disse? Porque o que se debate, o pano de fundo, o que ele está respondendo exatamente é pode a Ucrânia usar armas que alcançam mais de 300 quilômetros, portanto, passam por cima da linha de atrito entre os dois exércitos, que é o Dombas, mas a Ucrânia pode usar estes mísseis e atingir alvos na Rússia. Ou seja, é quase uma declaração de guerra da Ucrânia contra a Rússia. Porque a guerra hoje é uma guerra por disputa de território no Dombas. A Ucrânia luta para pegar de volta o que ela acha que é seu. O povo de Dombas e mais o exército russo lutam hoje para consolidar aquilo que a população já decidiu, nós queremos ser russos. A linha é a guerra. A guerra não é dentro da rua. Professor, deixa eu te interromper rapidamente. Acho que seu microfone está na blusa, está sendo tampado, e daí o seu áudio fica um pouco ruim para a gente. Isso, só deixa o microfone aqui mais para fora. Perfeito, professor, pode continuar. Tá bom, eu às vezes não domino bem as tecnologias modernas. Mas, então, essa é uma situação... O Medvedev fala o que o Putin não pode falar. Ele manda recados, porque ele não é o presidente da Rússia. Então, o Putin não poderia falar isso. Então, o pano de fundo, para concluir, aí vamos entrar na segunda matéria. O pano de fundo é o seguinte. A Ucrânia pode usar estas armas de longo alcance fornecidas pelos Estados Unidos ou não? É isso que nós vamos ver nessa próxima reportagem. Tchau, 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 tchau.